Eu passo a chamar em conjunto os itens 25 a 29. São os processos 48.500, 6.653, 2.0159, 6.651, 2.011, 60, 6.654, 2.011, 1, 6.652, 2.011, 12 e 4.850, 2.013, 3. Então, tratamos de recursos administrativos interpostos pela linear participações e incorporações limitada em face do despacho 2082 de 2013, emitido da SGH, que revogou o despacho 290 de 2012 e transferiu para condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da PCH-A5-L10. Recurso contra o despacho 2083 de 2013, emitido pela SGH, que revogou o despacho 289 de 2012 e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da PCH-A1-A. Recurso contra o despacho 2084 de 2013, emitido pela SGH, que revogou o despacho 285 de 2012 e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da PCH-A8-B no estado de Mato Cruz. O recurso contra o despacho 2085 de 2013, da SGH, que revogou o despacho 284 e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da PCH-A4-A. E o recurso contra o despacho 332 de 2013, da SGH, que não conheceu o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do rio Saracré, no trecho compreendido entre as suas nascente e a reserva indígena, incluindo seus afluentes rios limpo e córrego atoleiro. Então, todos os processos são no estado do Mato Grosso. E todos os processos relatados pelo diretor, Antrepeptone, de forma que há pedidos de sustentação rural. Por meio do despacho 4392, de 11 de novembro de 2011, a SGH aprovou o estudo de inventário do rio Sararé, no trecho compreendido entre sua nascente e a reserva indígena, Sararé, incluindo seus afluentes rio limpo e córrego atoleiro, apresentado pela empresa Linear Participações e Incorporações Limitada, cuja partição de quedas contemplava dois aproveitamentos no rio Sararé, que seria o aproveitamento S1A e S4A. E não me pergunte porque um A é minúsculo, outro é maiúsculo, é da forma como o agente denominou os empreendimentos. E outros dois aproveitamentos no rio limpo. E no córrego atoleiro, que seria o A5 barra L10 e o A8B. E todos esses aproveitamentos, possíveis aproveitamentos, totalizam 14,84 MW de potência instalada. E mediante os despachos 290, 289, 285 e 284, todos de 27 de janeiro de 2012, a SGH efetivou, em nome da Linear, os registros para a realização dos projetos básicos das usinas, das quatro usinas. Foram as quatro identificadas no inventário. Então, a Linear realizou o inventário, identificou quatro potenciais, e na sequência pediu o registro ativo para desenvolver estudo nos quatro potenciais identificados no estudo de inventário. E esses registros ficaram como ativo, fixando o prazo até 27 de março de 2013, para a entrega, então, dos estudos. Em 21 de dezembro de 2012, a empresa protocolou a carta 687, solicitando a revisão do estudo de inventário, com a concessão de 210 dias para a apresentação de nova participação de quedas do rio Sararé. Segundo a Linear, a partição de quedas aprovada no inventário do rio Sararé por ela desenvolvido, não representaria a partição de quedas ótimas do rio, uma vez que, com melhorias de estudos hidrológicos desenvolvidos nos projetos básicos das PCHs das quatro identificadas, haveria a inclusão de novos aproveitamentos na participação de quedas e ganhos energéticos, inclusive nos aproveitamentos já inventariados. No mesmo ofício, a interessada manifestou o entendimento de que a revisão de inventário implicaria a suspensão dos registros para desenvolvimento dos projetos básicos. Pelo despacho 332, de 8 de fevereiro, o SGH não concedeu o registro para a realização da revisão de estudo de inventário do rio Sararé. E, segundo a nota técnica 43-2013, de 8 de fevereiro, que fundamentou o despacho, não foram apresentados argumentos que justificassem a revogação do inventário aprovado, a revisão deste e a suspensão dos registros concedidos à empresa para desenvolvimento do projeto básico. Por intermédio do ofício 194, de 8 de fevereiro, a SGH informou a interessada sobre a decisão, bem como ratificou o prazo para entrega do projeto básico das usinas, conforme estabelecido nos despachos de registro todos de 2012, que seria no início de 2013 a data. E, resignada, em 8 de março, a linha A interpôs recurso administrativo contra o despacho 332, o qual não foi conhecido pela SGH, por intempestivo, conforme exposto na nota técnica 623. Em 12 de abril, a linha A protocolou, então, correspondência na qual reiterou o pedido de prorrogação de prazo para a entrega dos projetos básicos das quatro usinas. E, por meio dos despachos 2082, 2083, 2084 e 2085, todos de 3 de julho, a SGH revogou os despachos que concedeu o registro e transferiu para a condição de inativos os registros para a realização dos projetos básicos das quatro usinas, em razão do descumprimento ao prazo para sua elaboração. E a decisão foi comunicada à empresa por meio de ofícios, cujo consta nos autos aviso de recebimento em 15 de julho. E, 25 de julho, a linha A interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra os tais despachos no qual solicitou reconhecer a tempestividade do documento protocolado em 5 de março, cujo original foi juntado em 8 de março, ou a tempestividade do recurso protocolado em 8 de março de 2013, com vistas à análise dos fundamentos expostos. Revogar os despachos em tela com a consequente restauração da validade dos despachos em tela todo de 2012, assim estabelecendo as condições de ativo aos registros dos projetos básicos das quatro usinas. Manter o efeito suspensivo imediato incidente sobre as decisões da SGH, bem como não proceder à execução das garantias, autorizar a revisão de estudo de inventário e conceder alternativamente 180 dias para a prorrogação do prazo para a entrega dos projetos básicos das quatro usinas. Esse foi o argumento da empresa. A SGH em 29 de julho publicou no sítio da Anel da Internet o comunicado número 6, o qual suspendeu os efeitos do despacho que tornou inativos os registros. Em 5 de agosto de 2013, os documentos relativos à solicitação de revisão de estudo de inventário foram desentranhados dos processos referentes ao projeto básico quando foi aberto o processo específico sobre o número de 48500-4850-20303 para tratar desse assunto. E mediante a nota técnica 729 de 21 de agosto, a SGH analisou o recurso interposto contra os quatro despachos e recomendou o seu indeferimento ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Caioá Gomes, representante da Linear Participações e Incorporações Limitada. Boa tarde, senhores diretores. Eu queria tentar não me estender muito aqui, mas, antes de começar a falar sobre especificamente o caso em questão, eu gostaria de mencionar tanto em relação ao empreendedor que não se trata de um mero especulador do setor elétrico que sentou em cima de registros ativos para tentar se valer economicamente deles, muito pelo contrário, a gente fala aqui de um empreendedor sério que já tem ativos em funcionamento no setor elétrico e que vem militando aqui nessa agência desde 2003. Bom, tendo em vista isso, o nosso pedido aqui não é meramente para se ganhar tempo ou se valer novamente de benefício econômico é porque tendo em vista os acontecimentos que houveram ao longo desse processo o empreendedor entendeu que ele precisava retornar ao período de estudos de inventário ou tentar demonstrar a ANEL e para isso necessitando de um prazo maior que os estudos destes projetos básicos precisariam ser revisados e alterados e consequentemente havendo inclusive alteração na sua cascata nas cotas de juzante e montante desta bom o empreendedor apresentou juntamente com sua projetista uma nota técnica no qual ele menciona que busca uma melhor solução energética com melhor índice custo-benefício para essas usinas e consequente menores impactos ambientais mencionando ali que houveram tanto uma nova cartografia quanto um novo estudo hidrológico este que altera significativamente as características consideradas na etapa de estudo de inventário vale mencionar aqui que o empreendedor apesar de ser o mesmo que realizou o estudo de inventário vale lembrar que esse inventário foi realizado basicamente na regra antiga principalmente da parte cartográfica que exigia muito menos grau de detalhamento do que se exige hoje em termos de apresentação e estudos de campo tendo em vista que o próprio empreendedor aqui vale lembrar acabou de entregar para para SGH rememorando aqui que é um empreendedor comprometido com o setor elétrico 11 desculpa não são 11 são 7 7 estudos de cota batida em um outro em um outro rio são 7 outras 7 outras PCHs que que os processos correm na na mesma superintendência fato este que eu coloco à tona para se mostrar que o empreendedor aqui busca seriedade também em seu comprometimento o empreendedor também nessa nota técnica se apoia num critério para revisão que é da própria ANEL na sua nota técnica 169 de 2008 que foi de agosto de 2008 onde a própria ANEL menciona que se pode haver revisão sim quando se constatado erros materiais no estudo de inventário aprovado principalmente no que se tanja a cartografia e topografia também a hidrologia e principalmente alterações que possam inviabilizar ou reenquadrar os aproveitamentos mediante as questões ambientais fundamentadas bom consequentemente o empreendedor nessa nota técnica ele e a SGH coloca isso e o empreendedor concorda de que naquela nota técnica não foi colocada de fato uma solução técnica que fosse substitutiva a essa em questão por que não foi colocado pela simples razão de que o empreendedor entendeu junto com sua projetista e seus advogados que essa fase de se apresentar uma nova proposição de partição de quedas ela ela se enquadra exatamente no reestudo de inventário e não numa simples nota técnica vale aqui lembrar também que em todos os seus pedidos o empreendedor tentando demonstrar a sua seriedade jamais pediu que as suas garantias fossem retiradas ou que elas seriam retiradas por ele próprio no caso de que houvesse ali um aceite de que fossem revogados e suspensos os seus registros ativos e os estudos voltassem à fase de inventário muito pelo contrário o empreendedor solicitou ali que fossem mantidas as garantias como modo desta agência acreditar de que o empreendedor de fato quer fazer um melhor estudo e apresentar melhor alternativas para esta agência também acho que vale colocar aqui que poderia também paralelamente o empreendedor chegou a colocar uma segunda alternativa que ao se entender que não se deveria retornar à fase de inventário por alguma razão não esta de entendimento do empreendedor e sim desta agência o empreendedor se colocou à disposição de conseguindo um prazo maior ele apresentaria o projeto básico dessas alternativas mas que muito provavelmente haveriam alterações significativas nesses projetos vídeo que eu já comentei aqui a alteração de 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 cota tanto de montante quanto de usante na cascata mais uma vez agradeço a oportunidade de de ter falado aqui e reitero reforço o nosso pedido como empreendedor sério e qualificado no setor elétrico de que seja acatado o nosso pedido e que a gente possa retornar aos estudos e completar os estudos que é de total interesse do empreendedor obrigado obrigado procuradoria procuradoria não examinou cada um desses processos mas diante do do despacho 332 de 2013 da SGH que reconheceu intempestividade dos recursos a procuradoria opina que pelo não conhecimento em relação ao eventual análise de um controle de legalidade ainda que não sejam reconhecidos os recursos a procuradoria opina pela manutenção das decisões da SGH em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos recepciona-se os recursos administrativos contra os despachos citados em tela aqui senhores diretores eu estou me detendo aos quatro despachos relativos aos projetos básicos aqui são quatro projetos básicos e inventário aqui são os quatro projetos básicos esse que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal referente ao recurso contra o despacho 332 de 2013 sua emissão foi notificada recorrente por meio do ofício 194 de 8 de fevereiro recebido em 21 de fevereiro quinta-feira dessa forma o prazo recursal iniciou-se no dia 22 de fevereiro sexta-feira e na mesma data a recorrente protocolizou o pedido de cópia do processo fornecido em 26 de fevereiro segundo o parecer 799 de 2011 da procuradoria da ANEL no qual a procuradoria uniformizou o entendimento sobre prazo recursal suspenso por solicitação de cópias infere-se do parecer que se conta o dia do protocolo do pedido de cópias e retoma-se a contagem no dia subsequente ao seu fornecimento depois eu peço até pro procurador esclarecer isso uma vez por todas que sempre tem essa discussão aqui no colegiado então o que tá no parecer que buscava pacificar esse encaminhamento é contar o dia do protocolo ou seja primeiro dia de recurso pediu cópia aquele dia conta aí suspende forneceu cópia o segundo dia logo no dia seguinte como o protocolo do pedido de cópia ocorreu em 22 de fevereiro sexta-feira o reinício em 27 de fevereiro quarta-feira e o término ocorreu em 7 de março constata-se que a recorrente interpôs recurso em 8 de março deve-se portanto concluir pela intempestividade do recurso porém nos termos do artigo 48 resolução normativa 273 é de 10 dias o prazo de interposição de recursos contados a partir da cientificação oficial e dessa maneira o recurso administrativo ele não merece ser conhecido haja vista intempestividade e aqui eu saio nos parágrafos seguintes me detendo a argumentação da procuradoria na linha de que mesmo sendo intempestivo caso ele 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 não seja ilegal a diretoria tem condições sim de avaliar o mérito então passo aqui ao parágrafo 24 então independente da discussão sobre a tempestividade do recurso ou não contra o despacho 332 de 2013 analisam-se as razões que motivaram o SGH a negar o pleito de revisão do inventário haja vista que são importantes para a avaliação dos recursos contra os despachos que transferiram os registros para a condição de projeto básico das 4 PCHs para inativo para justificar o pedido de revisão de inventário do Rio Sararé a Linear sustentou que a nota técnica 169 de 2008 do SGH elaborada emitida e divulgada com o objetivo de definir e orientar conceitos que implicariam a necessidade de revisão de inventário nos seguintes casos erros materiais no inventário aprovado principalmente no tocante a disciplina de cartografia e topografia hidrologia se os erros forem manifestadamente significativos considerando a abrangência e precisão alterações em quadramento de aproveitamento durante a otimização posteriores do projeto questões ambientais fundamentadas e posição de alteração de partição de quedas com novos aproveitamentos que interfiram na participação anteriormente aprovada desde que os novos aproveitamentos sejam mais atrativos e a empresa alegou que a nota técnica 295 que fundamentou a aprovação do estudo de inventário do Rio Sararé recomendara que em etapas posteriores fossem realizados estudos de regionalização de vazões e campanhas de hidrometria para a ferição dos estudos hidrológicos diante da pequena quantidade de dados disponíveis para avaliação da bacia estudada quanto ao pleito a SGH sinalizou os seguintes pontos que a empresa linear vem estudando o Rio Sararé desde 2007 quando recebeu o registro ativo para a elaboração do estudo mediante o despacho 1339 de maio de 2007 que a SGH solicitou diversas complementações ao estudo e recomendou que o empreendedor observasse todos os itens do checklist de modo a atender satisfatoriamente as exigências da ANEL e pontua também que a empresa solicitou diversas prorrogações de prazos totalizando 18 meses até que fosse apresentada a versão final do estudo que aconteceu em março de 2011 e foi aprovado pelo despacho 4392 de 2011 além disso observa-se que o pedido de revisão de estudo ocorreu quando faltava um pouco mais de 3 meses para a entrega dos projetos básicos das 4 empreendimentos a SGH esclareceu que apesar da inequívoca carência de dados hidrometrológicos a área técnica considerou que as informações apresentadas eram suficientes para aprovar o inventário do rio Sararé as recomendações constantes da nota técnica que fundamentou a aprovação não sugerirão que o inventário necessitava de revisão apenas indicou que durante a elaboração do projeto básico os interessados deveriam atentar aos itens discriminados a esse respeito não seria razoável admitir que o estudo de inventário do rio Sararé foi aprovado com a previsão de ser revisto em razão de imprecisão de dados além disso o fato de alinear ter sido a responsável pela elaboração do inventário atesta que a empresa sempre esteve ciente de todas as particularidades referentes ao desenvolvimento dos aproveitamentos resultantes do estudo especificamente quanto aos argumentos apresentados pela linear para justificar a revisão do estudo de inventário do rio Sararé a SGH apontou o que a empresa apenas indicou diversas alternativas que poderiam ser estudadas na revisão dentre elas a superintendência dependeu que a alternativa 7 representaria melhor a divisão de quedas do rio Sararé por apresentar o ICB o menor ICB e a menor área lagada que a diferença entre essa alternativa e a divisão de quedas aprovada no inventário implicou a proposição de dois novos aproveitamentos no rio Sararé HS4 e S5 e as variações dos níveis do aproveitamento do rio Atoleiro e Limpo que o aproveitamento S4 pelo fato de ter potência igual a 1 MW foi classificado como CGH portanto necessitaria apenas de registro da NEL sem obrigatoriedade constar no inventário que o aproveitamento S5 possuía relação potência instalada área lagada e ICB que indicavam que dificilmente seria viabilizado em horizontes de longo prazo e que as participações previstas para os rios Atoleiro e Limpo equivaleriam uma vez que aproveitavam a mesma queda e possuíam potência instalada no total de 8,13 e 8,02 MW no estudo aprovado e na revisão proposta respectivamente SGH concluiu com o que se concorda que a melhoria nos estudos hidrológicos apresentados pela Linear não garantiriam mudanças significativas na partição de quedas do rio Sararé Atoreiro e Limpo portanto não justificaria a revisão de estudo aprovado pelo despacho 4.392 de 2011 assim o despacho número 332 SGH de 2013 que indeferiu o pleito de revisão do estudo deve ser mantido e SGH ressaltou que a melhoria nos estudos hidrológicos nas fases de projeto básico também poderiam ser propostas para garantir maiores ganhos energéticos para os empreendimentos sem que se necessariamente houvesse retorno para a fase de inventário para tanto as melhorias não deveriam implicar a mudança no enquadramento dos aproveitamentos o que se verifica no caso versa-se aqui sobre a análise de recurso contra os 4 registros ativos dos projetos que transferiram o registro para a realização do projeto básico para a condição de nativo a empresa sustentou seu pleito na suposta necessidade de revisar o estudo de inventário que foi negado cuja decisão teve seus fundamentos colaborados nos parágrafos anteriores do voto e a SGH ao informar a linear sobre o indeferimento do pleito de revisão do estudo de inventário do Rio Sarará reiterou o prazo de 27 de março de 2013 constante dos despachos que concedeu o registro ativo destaca-se que a empresa ao crer a revisão do estudo de inventário não solicitou suspensão dos prazos para a elaboração do projeto básico apenas manifestou o entendimento que tal revisão causaria suspensão temporária dos processos de registro ativo do projeto a realização dos estudos de projeto básico para a construção da pequena centrada hidrelétrica enfrenta uma série de condições de contorno incluídas no prazo de 14 meses definidos pela resolução 343 assim o artigo 3º parágrafo 4º dessa resolução estabelece os casos possíveis de prorrogação e para a caracterização do caso fortuito ou força maior é necessária a verificação de fato ocorrência imprevisível no caso é exigida a imprevisibilidade do evento e nesse sentido constata-se que a recorrente não apresentou qualquer fato ou ato que seja a concessão de prorrogação de prazo para a entrega dos projetos básicos razão pela qual deve-se indeferir o recurso o principal argumento aqui era a necessidade de revisão do inventário ora se tem um inventário aprovado tem 4 projetos em análise o pedido de revisão de inventário ele não é cabível se tem registro ativo para a realização de projeto básico então num primeiro momento se indefere o pedido de revisão de inventário e o principal argumento para indiferir e estender o prazo para os projetos básicos seria o de inviabilidade do inventário que não foi acatado logo a tese não prospera com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos citados em tela são 5 processos 4 relativa registrativa e 1 a inventário voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa linear e incorporações contra o despacho 332 emitido pela SGH que não concedeu registro para realização de revisão de estudo de inventário no trecho compreendido entre sua nascente e a reserva indígena Sararé incluindo seus afluentes limpos e o córrego atoleiro do estado do Mato Grosso por serem tempestivos e voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela linear contra os despachos 4 de registrativo que revogam os 4 que revogaram os despachos de registrativo e transferiram para a condição de nativos registros para a realização das 4 usinas e respectivamente para no mérito negar o provimento é o voto em discussão André eu estou com algumas dúvidas aqui principalmente na questão do pedido de revisão do inventário mais uma pergunta antes tem concorrentes nesse nesse projeto básico olha pelo que a minha assessoria verificou nos 4 estudos de projetos básicos não existe concorrente somente a empresa linear que está com registrativo pelo que eu entendi aqui foi a própria linear que fez o estudo inventário exato a própria linear que fez o estudo inventário ela fez o estudo inventário apresentou os 4 projetos que ele entendia como viável fazer fazer empreendimento e durante algum momento ele entendeu que aquele inventário que ele mesmo fez tinha algumas inconsistências e pediu a revisão aí nós negamos essa revisão por entender que nós nós achávamos que não tinha não tinha nenhum nenhum ponto a ser revista é isso? exato eu fico preocupado o seguinte se o próprio empreendedor que fez eu acho que ele conhece um pouquinho mais do que nós a região e nós não concedermos a revisão que é ele que é o proposto eu fico preocupado o seguinte aí nós vamos inviabilizar é tudo quer dizer aí vai ficar o inventário aprovado tudo mais que ele vai se alguém entrar naquele inventário ele vai alegar que aquele inventário tem erros eu não sei nós vamos inviabilizar o processo todo as quatro usinas o inventário aí o Rio vai ficar todo numa situação difícil o inventário só tem esses quatro aproveitamentos? é vamos desenvolver um raciocínio aqui sim Edvaldo só esses quatro só pela empresa linear confirmado veja só a empresa fez o estudo e apresentou o inventário na ANEL o inventário tinha quatro aproveitamentos o inventário foi aprovado a empresa então foi a única que se propôs a estudar os quatro eixos apresentados então ela estava desenvolvendo quatro projetos básicos um para cada eixo identificado no inventário e agora ela diz que teve problema no inventário que é reestudar o inventário de fato a ponderação aí do doutor Jurosa a gente tem que achar uma saída aqui porque do jeito como está sendo conduzido a gente indefere os quatro projetos básicos e indefere a revisão do inventário inativa os projetos básicos e inativa o pedido de revisão quer dizer nós vamos ficar com o inventário aprovado porque não foi concedida a revisão e é um inventário que segundo o empreendedor não está correto exato e a princípio agora tem um ponto que vocês levantaram que eu não tinha me atentado só esse empreendedor que está desenvolvendo estudo de projeto básico não tem um outro que se tivesse qualquer outro registrativo pois é por isso foi a minha primeira pergunta foi essa não se tem que falar em revisão de inventário mas é só ele ele próprio quer revisar o inventário a área fez uma ponderação técnica mas eu acho que não tenho dificuldade em evoluir meu entendimento para que se permita a revisão do inventário mas tem um outro ponto que temos que enfrentar também seria o projeto básico o projeto básico ele já foi pedido sobre a edda nova resolução que tem as garantias financeiras então o que se faz com essas garantias se executa ou não se executa porque o que que o colegiado tem as últimas decisões do colegiado e aí o Edivaldo que está o Virosa entrou agora mas o Edivaldo está aqui desde o começo do ano a gente tem tomado algumas decisões nesse sentido pelo que eu me recordo a gente tem devolvido a garantia desde que haja um erro no inventário quando a ANEL aprovou o inventário a gente prova que o inventário está errado mas um erro significativo a gente tem recomendado acho que teve um outro dia de relatoria do diretor Romeu devolver as garantias em função do erro do inventário aqui não quer me parecer ser o caso talvez o inventário possa ser melhor estudado uma nova avaliação mas então a gente acompanha a questão da revogação lá dos registros inativa o registro para desenvolvimento dos projetos básicos pelo argumento do empreendedor de analisar o inventário abre-se aqui o eixo para avaliar o inventário sobre aquele argumento que o colegiado sempre aplica ele pode pedir como qualquer outro não tem essa vedação e o que se faz com as garantias o que os senhores acham? acho que não é o caso de executar a garantia porque a garantia serve para proteger alguém contra alguma coisa que ele não vai fazer aqui ele não está dizendo eu acho que posso fazer melhor as garantias continuam válidas talvez tenha que substituir por garantia de revisão do inventário isso eu não sei tem que detalhar mas acho que não seria caso de executar mas o eixo para fazer a revisão do estudo inventário abre para outros qualquer um pode fazer essa revisão do estudo inventário é, tem o seguinte detalhe porque hoje a revisão do inventário ela está suspensa foi um ato aqui do colegiado que enquanto a norma não seja aprovada está suspensa qualquer revisão do inventário excepcionalmente o colegiado poderia nesse processo se entender que tem que reabrir aí eu acredito que não seria adequado abrir só para esse empreendedor teria que abrir para todos senão faltaria exonomia porque nós tivemos outros casos parecidos não tenho dificuldade nenhuma em acompanhar esse entendimento e agora posso ajustar aqui o meu encaminhamento e o que é que estamos comungando então que o inventário deve ser aberto é porque dá para entender que o empreendedor sinalizou que tem uma falha não sei qual seria mas parece que tem eu não conheço o processo não sei e quantas garantias doutor Divaldo se for acatar o pleito primeiro eu não lembrava mas está bloqueada essa possibilidade de revisão do estudo inventário até que seja aprovado enquanto não for aprovada a nova norma e aqui já aproveitando que entrou nessa discussão a relatoria do diretor Divaldo doutor Divaldo tem aí o próximo o termo do seu mandato e infelizmente doutor Divaldo eu não vou conseguir trazer esse tema até a data do dia 17 por quê? porque estou fazendo gestão junto a Bovespa para que a gente faça um convênio para que a Bovespa faça a custódia das garantias e faça a execução realiza a execução das garantias tudo por o expresso comando da ANEL permitindo que seja apresentado como garantia a calção a fiança bancária e o títulos públicos seguro garantia nós já convergimos que nesse primeiro momento devido a dificuldade de se comprovar o sinistro não seria aplicável e estamos ultimando essa gestão com a Bolsa a Bolsa tem lá suas dificuldades jurídicas que precisa de uma autorização para o Banco Central e acho que no começo de janeiro a gente consiga fechar essa resolução só por isso que eu ainda não trouxe para a Paula sem problema outra coisa a gente hoje mesmo tem vários casos aqui da SGH muitos acho quase todos de estudo inventário e a gente questionando sempre SGH porque não há prova não há prova não há prova nesse caso aqui que aprovou e ela sustenta que está correto nós estamos dizendo que o argumento do empreendedor é mais forte do que o dela de que não estaria correto ele tem que aprimorar isso também me sensibiliza bastante eu se ainda tivesse mais tempo eu confesso que eu eu pediria a vista para estudar mas eu não vou ter tempo eu não tenho nem como trazer isso para a pauta na semana que vem entendeu eu não sei se em uma semana você não consegue repensar melhor o tema eu achei que tem muita não Edvaldo a gente pode construir agora aqui um encaminhamento eu estou entendendo que traz conforto aqui para o colegiado é abrir o eixo para ser reestudado o inventário e abrir o eixo de uma forma mais abrangente não específica eu acho que nós na diretoria sempre falamos que o ponto mais importante é o inventário e ele tem que ser muito bem feito se justo é o inventário que está sendo questionado pelo empreendedor eu fico mais preocupado ainda é o próprio inventário que está sendo se fosse os projetos básicos eu não estaria tratando sobre isso agora o próprio inventário que ele mesmo está dizendo que não está legal André talvez no caso acho que ele quer esclarecer o que está presidindo é o doutor André pois não conceda aí o prazo que seja objetivo é esclarecimento não é juízo de valor não é muito rápido eu só queria retificar que o empreendedor não em nenhum momento falou de erro falou simplesmente que os seus estudos anteriores de inventários eram bastante mais simplificados que porque a norma assim o permitia e portanto no reestudo na fase de projeto básico se identificou as tais falhas que não eram visíveis nas simplificações permitidas pela regra antiga e só quero ratificar mais uma coisa nessa semana o empreendedor acabou de reapresentar a sua renovação de garantias destes projetos tendo em vista não havendo ainda decisão até o momento do processo e demonstrando o interesse em de fato apresentar algum estudo para que essa agência de fato assim o avalie ok obrigado pela manifestação eu acho que bom agora ele está dizendo que não tem erro né é a questão é o seguinte foi apontado que não tem erro se não tem erro então eu acompanho o que você colocou eu fico então vamos reestruturar aqui não tem erro o próprio empreendedor reconhece que não tem erro inventário então a gente indefere o recurso para o projeto básico estão todos indefiridos e permite que seja feita a reavaliação do inventário até porque ele pode pedir independente da decisão a gente mantém e abre o prazo segue a regra como qualquer outro poderia pedir agora o problema é o momento porque está num momento em que ninguém pode pedir inventário quer saber eu vou tirar o processo de pauta e a gente faz uma melhor reflexão está retirado de pauta esse conjunto de processo próximo item item 4 processo 48.500 57.48 de 2013 17 solicitação de reembolso retroativo pela conta de consumo de combustíveis CCC do custo de combustíveis das UTS Alcoa Beneficiamento e Alcoa Porto ambas da Petrobras distribuidor da CA diretor relator doutor André Peptoni por meio da carta 3 de 21 de março de 2013 a Petrobras solicitou a aprovação da ANEL para a realização pelas centrais elétricas brasileiras de reembolso retroativo da CCC dos custos encorridos pelas UTS Alcoa Beneficiamento e Alcoa Porto com a geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis entre maio de 2012 e janeiro de 2013 O pedido foi apresentado em função de alegados problemas técnicos ocorridos no período do sistema de coleta de dados operacionais SCD das usinas Pela carta número 15 de 9 de setembro de 2013 a interessada informou que a nova configuração dos SCDs das usinas obteve homologação da Eletrobras somente em 4 de setembro de 2013 Após a instrução processual com a verificação dos dados relativos à geração de energia elétrica e ao consumo de combustíveis a SRG por meio da nota técnica 96 de 18 de novembro apresentou a análise do pedido e em 25 de novembro de 2013 foi designado por sorteio público como relator do processo ao relatório Procuradoria Trata-se aqui de reembolso de CCC fundamental no artigo 3 da lei 2111 na resolução normativa 427 de 2011 também da ANEL Entende a Procuradoria também que a matéria é do âmbito de competência da ANEL está em condição de ser deliberada pela diretoria Trata-se da análise do pedido apresentado pela Petrobras de aprovação da realização de reembolso retroativo pela CCC dos custos incurridos pela UTE ao co-beneficiamento e ao co-aporto com a geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis entre maio de 2012 e janeiro de 2013 Na nota técnica 96 de 2013 a SRG informou que a interessada é beneficiária da CCC pela comercialização da energia elétrica produzida pela UTE ao co-beneficiamento e ao co-aporto destinada ao co-alumínio SA com a qual possui contrato de compra e venda de energia A área técnica observou que nos termos da resolução normativa 427 de 22 de fevereiro de 2011 o produtor independente de energia elétrica que comercializar energia nos sistemas isolados sob determinados critérios poderá utilizar o mecanismo de reembolso da CCC para a cobertura dos custos com a aquisição de combustível incluídos os impostos não recuperados Este é o caso da Petrobras distribuidora haja vista que é autorizada a explorar o UTE ao co-berificiamento e o UTE a porto respectivamente pelas resoluções autorizativas 2099 e 2100 ambas de 15 de setembro de 2009 Observou ainda que para o recebimento do reembolso o consumo específico de combustível da usina deve estar em conformidade com os limites estabelecidos na resolução normativa Vem como os dados sobre a produção de energia e o consumo de combustíveis devem ser registrados no SCD da Eletrobras O descumprimento de tais condições implicaria na impossibilidade de recebimento do reembolso A interessada alegou que teria havido problemas técnicos nos SCDs das UTEs Alcoa e Beneficiamento e Alcoa Porto os quais teriam acarretado a perda dos registros do consumo de combustíveis desses empreendimentos entre maio de 2012 e janeiro de 2013 Na sequência a interessada informou que o período de disponibilidade dos SCDs teria sido efetivamente entre fevereiro de 2013 e setembro de 2013 Ocorre que na instrução processual foi confirmado pela SRG que o efetivo período de disponibilidade dos dados do SCD foi apenas entre maio de 2012 e janeiro de 2013 Haja vista que a área técnica ao examinar os montantes reembolsados pela CCC e as medições de energia e combustível registrado na Eletrobras verificou que somente houve restrição de reembolso nesse período É válido pois supor que as dificuldades técnicas relativas aos demais meses foram sanadas e superadas as pendências técnicas com a Eletrobras razão pela qual a análise deve-se restringir ao período identificado pela SRG conforme tabela 1 A SRG destacou que não obstante o comprometimento do registro de consumo de combustíveis devido a problemas técnicos dos sistemas de medição das usinas entre maio de 12 e janeiro de 13 foram registrados no SCD os montantes de energia elétrica efetivamente gerados pelas usinas dessa maneira a SRG propôs que excepcionalmente fosse aprovado o reembolso retroativo dos custos de combustíveis em corrida entre maio de 12 e janeiro de 13 com base na média dos últimos valores de consumo específico apurado pelas usinas respeitados os limites fixados na resolução normativa 427-2011 e a tabela 2 apresenta os dados considerados no cálculo da média percebe-se que nos termos da proposta da área técnica entre maio de 12 e janeiro de 13 deverá ser considerado o consumo específico de 0,249 litros por kWh para UTE alcoa porto e de 0,265 litros por kWh para UTE alcoa beneficiamento que multiplicados pela produção de energia elétrica resultarão na quantidade estimada de combustível consumido no período por considerar razoável a metodologia empregada pela SRG para a estimativa de montantes de combustível consumido bem como diante do fato de que o período em exame as UTEs ao co-beneficiamento e ao co-aporto efetivamente registraram geração de energia elétrica cujos dados encontram-se no SCD entende-se que a proposta da área deve ser aprovada com base em tal exposição considerando que consta do processo 485000057482013 de 17 voto por aprovar o reembolso a Petrobras distribuidora com recursos da CCC do custo incorrido com a aquisição de combustível para UTE ao co-aporto e para UTE ao co-beneficiamento entre maio de 12 e janeiro de 13 utilizando-se como montante de combustível a ser reembolsado o produto da produção de energia elétrica registrado no SCD pela estimativa de consumo específico de 0,249 litros por kWh para UTE ao co-aporto e de 0,265 litros por kWh para UTE ao co-beneficiamento abatido o valor parcialmente reembolsado em janeiro de 2013 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar o reembolso a Petrobras distribuidora com recursos da CCC dos custos encorridos na aquisição do combustível para UTE ao co-aporto e para UTE ao co-beneficiamento nos termos do voto que proferi proclam